Zetaweb.com, o mais completo portal de notícias do nosso estado. Aqui em Maceió, a terça-feira também foi de atividades intensas da segurança pública. Uma tentativa de assalto em um prédio empresarial no bairro do Farol, aqui próximo do nosso estúdio, terminou com troca de tiros e cinco suspeitos presos na tarde de hoje. Imagens realizadas por pessoas que passavam por o local, mostra um momento em que pessoas também assustadas com a cena saem correndo desse empresarial, ali do entorno, aqui próximo à Praça do Centenário. Segundo a polícia, o grupo tentou roubar uma loja que vende ouro ao se passar por policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e iriam simular o cumprimento de um mandado. Houve o registro, inclusive, de troca de tiros no local e quatro dos envolvidos se entregaram. Um deles tentou fugir, mas acabou sendo capturado pelos militares. Quatro armas de fogo foram apreendidas e uma está sendo procurada. Os suspeitos foram levados para o Centro Entregrado de Segurança Pública, no Benedito Bentes, na parte alta de Maceió. Imagens já no vídeo mostrando também toda essa movimentação na tarde de hoje, aqui numa região bastante movimentada da nossa capital. E a nossa repórter, Priscila Espíndola, foi até o local também e vai trazer agora todos os desdobramentos sobre esse caso, em loco, com a nossa equipe direto das ruas da capital alagoana. Vamos ver. A tentativa de assalto frustrada ocorreu aqui nesse empresarial, no bairro do Farol, em frente à Praça Centenário. No momento estão proibidas as entradas de qualquer pessoa, a não ser que sejam pacientes com consultas marcadas, porque aqui nesse edifício também funcionam clínicas médicas. Ainda é possível ver cápsulas de bala espalhadas pelo chão, inclusive de fuzil. Os cinco assaltantes foram presos, um deles ferido, temos informação de que um estava ferido, quatro se entregaram voluntariamente, um deles ferido, e tudo indica que eles iriam assaltar uma joalheria que fica aqui neste edifício. Estavam trajados, como vocês acompanharam aí nas imagens, com roupas, imitando as roupas aí do BOP, uma tentativa frustrada de assalto, mas que causou aí bastante tumulto no início dessa tarde, desta terça-feira, aqui em frente à Praça Centenário, deixando aí pessoas que passavam, condutores bastante assustados, inclusive, como a gente falou e noticiou aqui, com trocas de tiros. Os carros estão sendo retirados das garagens também, pessoas estão deixando lentamente aqui o prédio, ele começou a ser evacuado logo quando houve aí, portanto, essa tentativa de assalto, e como eu bem falei, está proibida a entrada de qualquer pessoa no edifício, só pessoas aí com consultas marcadas, porque funcionam clínicas médicas aqui no local. Essas são as últimas informações que nós temos em relação a essa tentativa de assalto, no início da tarde desta terça-feira, aqui no bairro do Farol. Para a Central Gazeta de Notícias, com imagem de Flávio Santos, Priscila Espíndola. E aqui no estúdio nós vamos continuar repercutindo esse fato, até porque o assunto também já está exposto no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, e a Gazeta de Alagoas também trará todos os detalhes. Mas é um roteiro cinematográfico, né? Toda essa questão da manobra feita, a vestimenta também dos assaltantes, geralmente quando eu estou no final de semana comendo uma pipoquinha, vendo Netflix, gosto muito desses filmes com esse roteiro, mas foi a vida real que nós estamos aqui e em Maceió, coisa que nós só víamos, por exemplo, falar ou víamos também em outros estados, como São Paulo, por exemplo. O Herbert Borges está aqui conosco, ele que representa também a nossa equipe, pelo portal Gazeta Web e pela Gazeta de Alagoas, na maior convergência entre veículos do nosso estado. Que coisa, hein, Herbert? É aqui nesta tarde de terça-feira aqui em Maceió, dá para trazer mais detalhes a respeito dessas participações da Priscila Espíndola e com esse roteiro que nós colocamos com imagens nesse empresarial aqui no farol? Boa tarde, Viderlan, boa tarde a quem nos assiste pela Gazeta News. É um roteiro, de fato, cinematográfico. Um cinema um pouco tupiniquim, mas cinematográfico. Veja só, as circunstâncias que envolvem esse crime, você, telespectador fiel, vai lembrar de coisas que nós já falamos aqui. Nós vamos falar sobre Rio de Janeiro, sobre Comando Vermelho, sobre ordens dadas por criminosos que estão em outros estados. Tudo isso envolve essa trama que culminou nessa tentativa de assalto de hoje. Por quê? Vamos começar pelo começo. Qual é o começo? Há dez dias, a polícia recebeu, por meio do disco de denúncia do 181, uma denúncia anônima de que um grupo de criminosos de Rio Largo iriam planejar uma ação, tanto de assalto, tanto cometer um grande assalto, quanto a investida contra rivais. Há dez dias, a segurança pública, por meio do 181, disse que a denúncia recebeu esse informe de que criminosos de Rio Largo iriam cometer um grande assalto. E aí, Viderlan, abre um parênteses agora, veja a importância do 181. Uma denúncia anônima, há dez dias, que foi levada a sério. É o que nós falamos aqui, sobre como as denúncias são levadas a sério. Alguém, há dez dias, denunciou, olha, um grupo de criminosos de Rio Largo vai cometer um grande assalto. Então, a inteligência recebeu essa denúncia, foi apurar, viu que tinha elementos suficientes e, a partir daí, começou a checar essa denúncia. Chegaram, então, aos criminosos e a um veículo utilizado por eles. É um carro Onyx, um modelo Onyx de cor prata. A polícia identificou esse veículo como sendo usado por esses criminosos e passou a monitorar. Ou seja, vê os movimentos no dia a dia de cada um deles, nesse caso, através dessa informação do veículo. Dessa informação, dessa informação. Importante demais. Alguém denunciou a denúncia anônima, ou seja, nós não sabemos quem foi, o importante é isso. A polícia acreditou na denúncia, confiou, apurou, viu que procedia e começou o trabalho de monitoramento. Então, qual é o passo a passo até chegar no dia de hoje? A denúncia anônima, há dez dias, o monitoramento feito pela polícia, conseguiram identificar o carro, com o carro identificado, passaram a pontear o carro. Ou seja, todos os dias, vendo qual era o percurso que eles faziam e, a partir daí, identificar quando que seria o assalto e de que forma. Aí nós chegamos no dia de hoje. Perfeito. Os policiais que estavam em monitoramento ao carro, quando viram os bandidos entrarem no empresarial e perceberam que eles estavam fardados com o fardamento do BOP, os policiais então identificaram, não, vai ser agora a ação. Quando eles viram os bandidos entrarem no empresarial e nesse empresarial, além das clínicas, como a Priscila falou, tem uma loja que vende ouro, que comercializa ouro. O alvo dos criminosos seria essa loja. Por isso que eles estavam com um falso mandado de busca e apreensão. Eles iriam se passar por policiais, chegar com esse falso mandado. Inclusive, nós tivemos acesso à imagem desse falso mandado. É algo bem feito, olha aqui. Nós estamos com essa imagem já no ar. Parabéns à nossa produção também fazendo essa conexão com o Portal Gazeta Web, buscando essas informações, por favor, Herbert. Material exclusivo, inclusive. Material exclusivo? Exclusivo, só nós que temos por enquanto este mandado. Muito bem. Então, em primeira mão, o Portal Gazeta Web e nós aqui da Gazeta News, edição da tarde, colocando também o falso mandado de busca e apreensão elaborado pelos criminosos. Tem erro de português esse mandado aí, não? Pior que não, viu? Então, estamos falando de um crime organizado, muito bem organizado. Agora, Viderlan, eu comentava com as minhas fontes que o mandado não tem erro de português, tá? Tá bem feito. Agora, os policiais, os bandidos, os bandidos, não vamos chamar de policiais, né? Eles passaram por policiais, mas são bandidos. Eles cometeram alguns erros. Os policiais com uma barba falha, um bigodinho fino, que assim, você sabe que o regimento da Polícia Militar não permite que os militares usem barba, né? Eles tinham... Tava com... Tinha um que tinha... Olha, para só. Mas muito falha mesmo. É, um projeto de barba. Eu acho que a minha tá mais cheia. Exatamente. Esse daí que tava com o bigodinho fino, né? Essas imagens que nós recebemos. Imagens exclusivas também? Ou o pessoal da polícia tá cedendo pra imprensa os produtos? Não, não. Essas ali são fontes. Mas não é a polícia, não. Agora, a grande pergunta. Esse material, eles adquiriram onde? Eles mandaram fabricar? É isso que a polícia também vai falar sobre esse assunto? A polícia está investigando, mas assim, esse fardamento, ele não é difícil. É oficial, não? Não é oficial, não. Ou seja, é uma réplica das roupas, da vestimenta. Isso, isso. Mas assim, não é difícil de ser replicado. Infelizmente, em alguns sites, você consegue comprar um fardamento camuflado, muito similar ao que a polícia usa, e eles conseguiram. Então, vamos voltar aqui à cronologia. Vamos lá. O que acontece? Na tarde de hoje, quando os policiais da inteligência flagraram, viram os bandidos entrando no prédio empresarial, vestidos com uniforme policial, logo identificaram, não, a ação criminosa vai ser realizada agora. Então, os policiais interceptaram. Os policiais da Rotam interceptaram esses criminosos e conseguiram frustrar esse assalto. Houve uma troca de tiros no subsolo do prédio. Os policiais do lado de fora, os policiais conseguiram ocupar ainda um prédio residencial ao lado para fazer o cerco. Começou uma troca de tiros. Quatro deles foram pegos imediatamente. Um quinto conseguiu fugir. Nós temos, inclusive, imagens desse quinto aí agora, nossa produção já informando. Vamos colocar essas imagens aí e você vai fazendo a narrativa, Herbert, por favor. Esse quinto suspeito, ele conseguiu fugir. Se você perceber aqui, a lateral do prédio, a lateral do prédio tem até um andame aqui, ele se desfaz da roupa, da farda, foge só de cuecas. Veja. Ele se livrou da farda, ficou só de cueca, pulou o muro e ele ia fugir pelaquela rua Joaquim Nabuco, onde fica o convento dos capuchinhos. Mas a polícia, como a polícia já sabia que eram cinco, já estava dez dias estudando, quando prendeu os quatro, pensou, opa, está faltando um. Aí a polícia imediatamente foi atrás, pegou ele lá na rua Joaquim Nabuco mesmo. E ainda foi preso, foi conduzido até a viatura de cueca. Foi assim que ele fugiu. Ou seja, perdeu literalmente a vergonha e a honra também, né? Porque numa situação como essa, você ser preso quase nu, numa situação como essa, além de ser exposto para a sociedade. Parabéns o trabalho da Rotam, o pessoal da Rotam. Parabéns. O trabalho da inteligência, de mapear, de pontear, e o trabalho da Rotam, que fez essa parte da interceptação. Houve a troca de tiros, foram com os militares da Rotam, mas tudo bem administrado, e resultou na prisão deles. Tem uma coisa importantíssima e exclusiva também, Fiderlã. Pode passar, então. Todos eles confessaram, segundo a polícia, todos eles confessaram que são do Comando Vermelho, e que receberam instruções vindas do Rio de Janeiro. Você, que é nosso telespectador, já vai ligar os pontos. Nós já conversamos sobre isso, né? Eles confessaram que são do Comando Vermelho, e que receberam instruções vindas do Rio de Janeiro, de um líder que está lá no Rio de Janeiro, que passou as instruções para eles e ordenou essa ação criminosa. Quer dizer, ordenou, e aí os caras foram cumprir. Agora, o futuro deles, eu não sei, não. Deu ruim já ir para a cadeia, e quando sair, vai ter contas a prestar também com a facção, né? E, assim, do ponto de vista macro, Fiderlã, algumas questões precisam ser colocadas aí. A primeira delas é o investimento dessa facção, dessa facção criminosa, em roubo para... Eles estão precisando de dinheiro? Porque eles iriam roubar para... Joias, né, principalmente. Joias, eles queriam alferir renda, entendeu? Então, assim, é uma nova modalidade. A gente não está acostumado em Alagoas com essas ações de facções criminosas para roubo. A gente sabe que eles lidam com o tráfico de drogas, com homicídios, mas essas ações, como você falou no começo da nossa entrevista, a gente via muito em São Paulo, no Rio de Janeiro, das facções roubando banco, roubando lojas, para conseguir, de fato, recursos financeiros para a própria organização criminosa. Então, essa é uma preocupação dessa facção começar a realizar crimes patrimoniais. Eles saem de um confronto entre eles mesmos, de bandido com bandido, para entrar numa nova seara criminosa, que são os crimes patrimoniais. Agora, o porquê disso? Eles estão tendo perda de renda? Por que eles querem conseguir mais dinheiro? O tráfico de drogas não está dando? Não me parece essa situação. E a segunda coisa é a influência do Rio de Janeiro nas ações criminosas aqui. Não só daqui, viu? Porque essa foi uma frustrada. A fonte lá no Rio, mas o país inteiro tem ramificações dessas facções criminosas. Hoje está tomado. Em todos os estados e Alagoas, nós estamos vendo casos frequentes de envolvimento de membros de facções criminosas. Não só da Comando Vermelho, como você está dizendo, mas também do PCC. Sim. Então, ou seja, tem muitas facções tomando conta das regiões do país e é preciso a ação mais efetiva da segurança pública. Não adianta. Por exemplo, os policiais tiram do de circulação impedindo um assalto cinematográfico como esse, porque seria, se fosse um crime perfeito, roteiro até para Steve Spielberg chegar aqui para poder fazer um filme também nessa mesma modalidade, mas a polícia conseguiu agir. Sim. E, assim, se nós analisarmos friamente qual era o plano deles, eles estavam com farda de policiais, estavam com um falso mandado de busca e apreensão. Então, assim, o intuito deles não era que o crime fosse um crime que envolvesse grave ameaça. Eles queriam realmente passar a fazer uma armação. Eles queriam entrar ali, levar as joias e ir embora sem trocar tiros. O plano deles não era a troca de tiros. É verdade. Não era a violência. O plano deles era uma armação. Eles queriam chegar lá, se passar para os policiais, entregar o mandado, cumprir o mandado, pegar as joias e ir embora. Eles estavam prontos para a troca de tiros, tanto é que cometeram esse crime, né? Tentaram contra os policiais. Mas, se nós percebermos e analisarmos, o plano inicial deles não era a grave ameaça, não era a violência. Era que tudo fosse realmente uma armação perfeita para que eles entrassem e saíssem sem disparar nenhum tiro e levando todas as joias. É, Berti, material será daqui a pouco colocado com mais atualizações no portal Gazeta Web. Já tem matéria no portal Gazeta Web, né? E amanhã, na Gazeta de Alagoas, todos os detalhes, com a foto também dos capturados pela Polícia Militar do Estado de Alagoas através da Rotam, depois de um trabalho de inteligência, há dez dias, gente. Recebeu, através do Disque Denúncia, elementos importantes para poder impedir esse crime quase perfeito, com vestimenta, inclusive, da Polícia Militar do Estado de Alagoas, do Batalhão de Policiamento de Operações Especiais do Estado de Alagoas. Ou seja, pelo menos uma réplica, né? Desse material e que, por pouco, não enganou as pessoas. Isso também traz um outro alerta para os proprietários de estabelecimento. Cuidado, porque agora os crimes e os criminosos estão agora praticando em modalidades agora de crimes chamados crimes patrimoniais. Eles querem agora itens, objetos, e não só dinheiro, como acontecia em vários outros momentos aqui na tradição aqui em Alagoas, né, Everton? Pois é. Eles saem dessa ramificação do tráfico de drogas, dos homicídios... Isso. ...para conseguir, para praticar o crime de roubo. Eles querem joias, dinheiro. Mal sabemos o que é que eles pensam, né? Isso é o que nos causa temor. Everton, muito obrigado pela sua participação. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, por trazer também mais detalhes depois dessa nossa cobertura com a nossa equipe pelas ruas da capital alagoana e pelas imagens já disponíveis também no portal gazetaweb.com, tá certo? Muito obrigado, Everton. A disposição. Estamos sempre também à disposição para te receber com essas novidades. Bom, vamos trazer agora informações sobre a...